Bem-vindos a mais um vídeo no canal do Cláudio. Hoje eu vou falar pra vocês sobre vender ou não vender as coisas que a gente tem no Brasil quando a gente muda pra Portugal, tá bom? Como eu tenho um contato com pessoas, tanto no YouTube quanto no Instagram, Cláudio Amor em PT, vai lá, me seguir lá. Pessoas mandam mensagens e tal, e depois a gente acaba conversando mais, mais, mais e mais. Essas pessoas às vezes me falam, olha Cláudio, já tô preparando pra vender tudo pra ir pra Portugal. Eu falo, olha, calma lá, as coisas não são assim não, né? Eu vou contar nesse vídeo o que que eu fiz, no meu caso, cada um tem uma história, cada um tem uma história de vida, então as expectativas de cada um são diferentes em relação aos outros, né? Não dá pra eu te falar, faça isso, faça aquilo, porque cada um é cada um. Antes de começar o vídeo, antes de falar sobre esse assunto, eu quero te pedir, se inscreve aqui no canal, dá um joinha no vídeo, gente. Eu vejo aqui, às vezes, vídeos com 7 mil visualizações, 300 curtidas. Como é que pode uma coisa dessa? Dá uma curtida, pelo menos, pra ver se dá uma ajuda aí no canal, tá bom? E quero pedir pra vocês, vai lá no meu Instagram, tá bom? Vamos lá, então. O que que eu fiz, gente, quando eu tava no Brasil? Eu morava no Brasil, em Belo Horizonte, e eu tinha minha casa. Casa, meu barraco, assim, sabe? Não é casa e tal. Mas eu tinha, era meu, não pagava aluguel, e lá em casa eu tinha geladeira, ainda era nova, fogão, televisão, micro-ondas, novinho, bonito, parecido com esse aqui, olha, do canal do Cláudio. E tinha algumas coisinhas. E aí, então, como eu trabalhava com vídeo, eu também tinha um bom computador pra edição de vídeo, eu tinha uma câmera de filmagem parecida com essas que eu tenho aqui hoje em dia pra fazer esses vídeos. Basicamente, a estrutura que eu tenho aqui, eu tinha lá, um bom computador, uma boa câmera, algumas coisas de luz e tal, e aí resolvi vir pra Portugal. A minha decisão de vir pra Portugal foi uma decisão, assim, no estalo, assim, sabe? Meu filho nasceu, quando ele nasceu, eu falei, caramba, meu. Aí dá um aperto, né, gente? Me deu um aperto. Não sei se todo mundo dá aperto, mas me deu um aperto. Eu fiquei pensando em ele ir pra escola, sabe? Se ele podia ir sozinho, se eu ia ter que levar, aquelas coisas, né, que a gente vive aí no Brasil. E aí eu resolvi vir pra Portugal, então eu não tinha dinheiro, porque foi no estalo, né? O tal do planejamento que todo mundo fala, não, que eu vou juntar dinheiro, fazer isso, aquilo, eu não. Eu. Por isso que eu falo eu, né? Cada um tem uma experiência de vida e tal. Eu resolvi vir em maio, talvez, passou junho, julho, eu já tava chegando em Portugal. No início de maio. Então eu tive maio e junho pra me preparar. Em julho, dia 14, eu tava me mudando pra Portugal. Cheguei aqui dia 15, de julho de 2018. E eu não tinha dinheiro, eu não ganhava, assim, né? Aquela coisa que você poupa 500, 500, 500. Ah, vou poupar três anos pra daí ter um dinheiro e tal. Eu resolvi, assim, no tapa, como eu falo. E a única opção pra juntar dinheiro que eu tive foi vender minhas coisas. Eu vendi a câmera, 2.500 reais na época, minhas luzes, meu computador, 1.500, vendi minha geladeira por mil, vendi minha televisão por 500, vendi tudo que eu tinha, basicamente, assim, eu vendi. Eu tinha um estúdio de música e eu tinha alguns equipamentos. Então, juntei tudo que eu tinha, eu fui vendendo. Resultado, juntei 1.180 euros mais a passagem de avião. Fora a passagem de avião, eu cheguei em Portugal com 1.180 euros. Só, gente, que eu sempre nunca acompanhei youtubers, né? Porque você já entra lá, você já vê uma coisa, assim, falando, hum, não sei não, hein? Sabe, eu não botava fé neles, e muitos ainda não botam fé. Mas a gente tinha que assistir pra ver como é que era, né? Como é que é a rua, como é que é a placa, como é que é as casas, aquelas coisas assim, né? É o que vocês fazem aqui no meu canal. Então, assistindo youtubers, eu não aprendi nada sobre Portugal. Literalmente, foi isso. Não aprendi, basicamente, nada. Comigo ainda, muita gente aprende umas coisinhas ou outras, né? Que eu falo sobre preço, mostro mercado real, dou umas voltas na rua, mostro a cidade e tal. Então, assim, 1.180 euros, eu cheguei aqui sem previsão do que que eu ia arrendar. Eu só sabia que eu ia morar, provavelmente, em Viseu, porque eu já tinha feito contatos com empresas daqui. E elas me falaram, quando você chegar, me procura. Se você começar a procurar emprego em Portugal, você vai ouvir muito essa frase. Quando você chegar, você me procura. Quando você chegar, você me procura. E foi o que eu fiz. Quando eu cheguei, procurei. Deu certo em Viseu. Eu vim pra cá e já comecei a procurar lugar pra morar. Se fosse hoje, 1.180 euros, eu tava lascado. Tava perdido, porque eu não ia conseguir. Não ia dar certo. As casas aqui, onde eu falo, tá? O mínimo dos mínimos hoje em Viseu é 300 euros. T0. Tá 300 euros por aí. De vez em quando, aparece um milagre que é mais barato. T1, T2 e tal. Mas, se fosse 300, 1, mais 2 calção, já foram 900 euros. Só ia me sobrar 200 euros. E eu ia fazer dar certo, sabe? A gente ia comer arroz puro com ovo em cima, mas eu ia fazer dar certo. Então, assim, eu vendi essas coisas básicas de casa, mas a minha casa eu não vendi. Por quê, gente? E se eu chegasse aqui e realmente encontrasse o cenário de hoje? Lá vai eu me lascar todo e aí a pouco eu volto pra casa. E eu não tinha casa. Eu ia morar de aluguel, não tinha emprego, não tinha nada. Por que que eu tô fazendo esse vídeo hoje? Como eu falei, já converso com muita gente no Instagram e tal. E eles falam, olha, ah, não sei o que, já botei tudo pra vender. Até a casa eu vou vender. Eu falei, não faça isso, gente. Não venda casa. Casa não, casa você deixa. Ah, Cláudio, eu tenho um carro aqui. Pá, se você realmente resolveu que vai morar em Portugal, venda seu carro. Se você realmente resolveu que vai morar em Portugal, não precisa de deixar uma televisão aí e deixar nada. Mas a casa, no mínimo, você deixa. Por que que eu tô fazendo esse vídeo, gente? Coisas que eu observo. E a Beatriz me chama muita atenção de vez em quando. Cláudio, mas por que que então... Olha lá aquele povo lá. Tá muito menos tempo que nós e já tem uma vida muito mais boa, estabilizada. Aí eu paro, olho. Eu, no meu trabalho, ganho mais. Pago um aluguel mais barato. E como é que elas vivem melhor que eu, né? Muitas das vezes, gente, essas pessoas estão torrando o dinheiro da casa deles. E eu já vi isso. Já vi gente literalmente torrar o dinheiro da casa. E eu aprendi, no Brasil ainda, que todo lugar que sai muito dinheiro e entra menos do que sai, uma hora acaba. Mas eu nunca guiei a minha vida pela vida dos outros. E eu já disse em outros casos. Eu já vi gente torrar dinheiro até o dinheiro acabar. Outro caso também que tem acontecido são pessoas que vêm despreparada psicologicamente. Eu ainda vou fazer um vídeo sobre isso ainda. E a pessoa chega aqui, gente, sem brincadeira, com uma semana em Portugal, já quer voltar pra trás. Ai, mas eu achei que ia ser assim. Porque às vezes as pessoas acham que estão mudando da casa aqui pra casa do vizinho. E não é. Você tá mudando de cultura. Você tá mudando de país. Você tá mudando de clima. Brasil tem um clima temperado. Aqui é um clima mais inverno, mais frio. Quando vem calor, vem muito calor. Portugal, né? Então, hoje em dia, psicologicamente, tá tendo a guerra, né? Da Ucrânia lá com a Rússia e tal. E isso abala as pessoas mesmo. E aí, eu já vi... Não lembro o nome da pessoa. É Geovana. A menininha, filha do Mauro, a mulher do Mauro e a filha do Mauro vieram aqui pra Viseu. E a mulher falou, peraí, calma que eu não tô preparada psicologicamente. E voltou pro Brasil. Além deles, eu já vi outros casais que voltaram pro Brasil. O Marcos e a Simara. Sinara, Simara. Oh, me perdoa, viu? O Marcos, o filho deles, gente. Não é o Benjamin, não é o nome do menino? Ai, Nicolas. Não, Nicolas é o filho... É muito menino, tá, gente? É o filho do Raimundo, o Nicolas. Mas o Carlos... O Davi tá ali assistindo desenho, só assim pra ele me deixar em sossego. Eles chegaram, gente. Mesmo o Marcos, a mulher e o menino e tal. Eu conheci eles. A gente se encontrou lá no Rocio, em Viseu e tal. Chegaram, basicamente, eles não estavam mesmo preparados. Porque eles já vieram em Portugal outras três vezes. Essa era a quarta vez. Só que dessa foi pra morar. E uma frase que a mulher dele me contou foi... Claro, uma coisa você vinha, mas sabia que você vai voltar. Agora, quando você vem e não sabe se vai voltar, que dia que vai voltar, dá uma angonia. Então, não façam isso de vender casas, tá? Eu já vou desligar a câmera e vou fazer esse sobre psicológico. Quem é que sofre mais, gente, no psicológico, hein? Eu vou fazer isso por tudo que eu tenho visto e falado. Então, no resumo das coisas... Não é que eu sou a favor, ponto. Eu não tenho que ser a favor de ninguém vender nada, porque não é meu, né? É seu, então vocês vendem ou não vendem. Mas eu vendi minhas coisas baratas. Minha casa tá lá até hoje. E aí, só pra terminar esse assunto, gente... Tem a questão da conversão do euro pro real. Hoje tá muito alto ainda. Mas quando eu vim, era R$3,50. A minha casa no Brasil, avaliada na época, em R$150 mil. Se eu tivesse trago na época, chegava quase R$30 mil, R$27 mil e tantos euros. Hoje, um dia desse atrás, eu fui pensar em vender agora por R$200 mil, porque subiu o preço e tal. Mas a quase R$7 mil, não chegava quase nada aqui pra mim, gente. Eu lembro que no dia que eu comecei a fazer as contas, eu falei... Eita, mas não vai chegar nada aqui pra mim, não. Então, eu desisti de vender a casa. A casa tá lá até hoje. Agora, só resumindo qual que era a minha ideia, eu queria vir pra Portugal, mudar pra algum lugar, não sei o que, vender a casa e comprar uma casa, não sei o que, quando eu tivesse cinco anos em Portugal, que aí eu ia pegar a minha cidadania, ia ser uma coisa mais segura e tal. Então, não vendi ainda, tá lá, parada. Vou vender agora, mesmo sem cidadania. E eu sei que Portugal é o lugar que eu quero viver, é o lugar que eu tô gostando muito. É muito diferente do Brasil, a cultura, as coisas, tudo, como eu já disse. Mas é aqui que eu quero viver, viu? Tá muito bom, graças a Deus. Não se esquece, gente, se inscreve no canal e dá um joinha aí no vídeo, tá bom? Deixa de dar joinha, não, porque... Se não, desanima, desanima as pessoas, né? Até o próximo vídeo.